Ele já está aqui, o maravilhoso Emiliano Gomes, vai lá no arroba portal Pop e Jampo, aqui os babados estão sempre atualizadíssimos por lá, né não, Emiliano? Tudo atualizado, se não tá no feed, tá nos stories, corre lá. Ei, ontem a gente trouxe aqui o babado da GQ, dando fecha na Sônia Abrão. Menina, a gente começou falando ontem aqui e mais tarde estourou a boca do século. Foi, acabou com você e a Sônia Abrão já soltou o verbo, não foi? Já soltou o verbo, e ela falou, né, ela falou mesmo, te chamei de ridícula mesmo, porque lembra que a gente comentou ontem que esse foi o motivo da GQ ter tomado o microfone do repórter, ter falado que a Sônia Abrão tinha um programa de pipi, e aí foi só o estopim, né, rendeu o assunto, viu Desirê? Rendeu, agora teve gente que defendeu o GQ e teve uma galera também que defendeu a Sônia, né? Sempre vai ter assim, os dois lados, vai ter gente que vai concordar com um e com o outro. Como eu te disse, Emiliano, eu achei assim, que já fazia muito tempo que ela podia, GQ podia ter deixado isso passar, e ela continuava brilhando, fazendo a festa dela, ajudando quem ela acha que deve ajudar, porque eu acho que às vezes as pessoas cobram muito que você tem que ter uma postura, um posicionamento, né, de, ah, não pode fazer outra coisa, tem que ajudar todo mundo, e ela também tem os trabalhos sociais dela, né? Ela já tinha segurado, né, até agora. E ela tinha o direito de fazer a festa dela, e como a gente falou, segurou tanto, pra até agora levantar, né? A parte que eu só não gostei foi ela ter ali, aquela situação com o repórter, sabe? Porque ele não tinha nada a ver com a situação, né? Então, que falasse diretamente nos stories pra Sônia Abrão, né, pronto. Porque prejudicou aí no trabalho do rapaz, né, colocou ele numa situação complicada. A gente falou também sobre a Simone e a Simária. Simone e Simária também. E continua o moído lá do show, que não chegou, que chegou, aí como é que tá agora? Então, a Simária, tudo que aconteceu com o GK foi na festa da Simária, viu? Ah, meu Deus. Foi esse detalhe aí, então a festa já teve muito o que falar. Já contando com esse bafão aí que foi de GK, depois, ó, Simária disse que esbanjou ali, ó, não falou com a galera direito, ficou soltando em direta, pegou microfone pra falar que o povo gostava dela, mas não gostava muito. Foi uma entrevista pra o Léo Dias, não foi? Aí, Léo Dias, coloca aí lá no Instagram do Léo Dias, que eu até tenho mandado o vídeo, que exatamente ela, aí Léo coloca só aquelas, que é pra chamar pro YouTube, né? Vamos ver mais ou menos aí como é que foi o vídeo, um trechinho, vai? Aí é o trechinho. Foi meu grito de socorro? Como assim, grito de socorro? Porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Cala, cala, cala. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calabouca e não ser você mesmo? Você é você mesmo, Léo Dias? Ou você é um personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco. Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu sou eu, mas eu tenho que engolir seco às vezes. Mas eu, você, você quer mais? Quantos anos de carreira nós temos, Dai? Ah, dá pra entender que você mora. Você é do meu ratinho, eu passo o meu ratinho. É, e é assim, né, Emiliano? Se ela tá há 11 anos, sei lá, 11 anos de que ela disse que há 20 anos, que a irmã manda ela calar a boca, ela chega e diz, olha só, eu sou desse jeito, me respeite. Seja como você é, que eu vou ser como eu sou e pronto. Aí adianta ela agora falar isso pra Léo Dias? Eu acho que fica feio, tanto pra o público que gosta das duas, né, pra os fãs, quanto pra ela. Fica assim, uma situação super chata. Eu não apoio essa exposição exagerada. Elas são irmãs, gente, né? Não são desconhecidas. Há muitos anos, se quer ir pra carreira solo, mulher, vai logo, mulher, pra tua carreira solo. Ela disse, Emiliano, que se for a carreira solo, né, ela vai chegar e vai fazer o anúncio. Tá longe de acontecer. Mas se for, ela vai chegar e anunciar. Desirê, eu acho que tá se encaminhando pra isso acontecer, viu? Tudo indica, né, amigo? Tá o climão, torta de climão. O que mais? Que toda a festa de Simária rolou muito babado? Olha, a festa rolou muito babado. Teve ali quase confusão entre Vitúbe, o ex-namorado dela. Ela teve também, ele derrubou bebida no pé dela, ela ficou brava. Foi uma coisa de louco. Tá com o Pabllo Curto, não foi? Já a Dani Calabresa despirocou completamente, saiu querendo pegar todo mundo, dançando pra todo lado. Rafa Kalima esbanjou simpatia. Então, olha, deu o que falar essa festa. Por outro lado, também teve a festa da Milady Mihaly. E foi ao contrário. Foi tudo de bom. Tudo de bom, tudo aconteceu da melhor forma possível. É babado. Olha, amanhã o Emiliano tá de volta. Amanhã tem show de Joama, tu vai? Show de Joama. Já tô contando as horas pra esse show, viu? Ó, Emiliano, coloca aí o Instagram do Bonito. Vamos lá seguir o Bonitão, que amanhã ele tá de volta e a gente traz muito babadinhos ao vivo aqui no Com Você. Obrigada por hoje, minha gente. Amanhã, quinta-feira, estamos coladinhos, juntinhos aqui na TV Tambaú. Até lá. É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu No lugar de um eu te amo No lugar de um eu te amo E sem contar no medo de um eu te amo Obrigado.